Fala, galera do YouTube! Na aula de hoje, a gente vai aprender a construir isso daqui. Repara que eu tenho alguns botões, e aí quando eu clico nesses botões, vou clicar, automaticamente o meu gráfico mexe e a linha que está dando destaque aqui também mexe. A gente tem aqui, então, um relatório de vendas das empresas A, B, C, D, E, F, G, nos anos de 2014 até 2020. E a lógica aqui dessa aula é te ensinar como que funciona esse botão, depois como que esse botão se relaciona a esse gráfico e, por fim, como fazer uma validação de dados inteligente para que, à medida que você clique em um desses botões, tudo fique automático. Para isso, eu vou começar do absoluto zero, na aba do zero. Então, acompanha comigo que eu vou te ensinar essas três coisas nesse vídeo aqui. Lembrando que toda terça, quinta, sexta e domingo tem vídeo novo aqui no canal e aí o que eu te peço logo de cara é, primeiro, deixa logo o seu like aqui no vídeo, é muito, mas muito importante para a gente ter um número maior possível de curtidas positivas no vídeo. E, segundo, comenta aqui para mim quantos vídeos por semana você assiste no nosso canal. Você é um fanático pelo canal, está sempre assistindo vídeo novo, ou você vem aqui de vez em quando, ou você caiu aqui do nada, esse é o primeiro vídeo, comenta aqui, deixa eu saber mais ou menos quantos vídeos por semana você assiste no nosso canal. Agora, sem mais blá, 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 bora para o que interessa. Lembra também de se inscrever, de apertar no sininho e vamos para o conteúdo da aula de hoje. A primeira coisa que eu quero te mostrar é o seguinte, como que eu coloco esses botões dentro do Excel. Esses botões que eu tenho aqui são botões que ficam dentro da caixa de inserir controles. E a caixa de inserir controles é essa maletinha que está aqui. Você provavelmente não vai encontrar ela disponível no seu Excel se você não tiver habilitado ela. Eu já ensinei em outras aulas como que você habilita essa maletinha, mas eu vou ensinar de novo. É bem simples. Você clica em arquivo, depois você clica em opções. Depois de clicar em arquivo e opções, você vai clicar em barra de ferramentas de acesso rápido. E por fim, você vai procurar em escolher comandos em a opção guia desenvolvedor. Clicando em guia desenvolvedor, você encontra facilmente a opção inserir controles. Então, recapitulando, arquivo, depois opções, depois barra de ferramentas de acesso rápido, depois guia desenvolvedor e por fim, inserir controles e adicionar. Quando você clicar em adicionar, vai aparecer inserir controles do lado direito. Você vai dar um ok e aí de uma vez para sempre, quando você abrir seu Excel, você vai encontrar essa maletinha. É importante você sempre fazer isso no seu computador de trabalho. Então, se você vai trabalhar em uma empresa e usar o seu computador para criar análise de relatórios, dashboard no Excel, faz isso porque aí você nunca mais vai ter problema com isso. Sempre que você abrir um Excel novo, você vai encontrar essa maletinha. Essa maletinha tem várias opções. A que a gente vai explorar nessa aula é o botão de opção. Essa sexta opção da primeira linha de controles de formulário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando você bota o mouse em cima, está lá escrito botão de opção. Tudo bem? Bom, então, como eu disse, eu vou fazer do absoluto zero. Então, eu vou clicar aqui na aba do zero. Primeira coisa que eu sempre faço com as minhas planilhas, eu clico em exibir e tiro as linhas de grade. Quando eu clico aqui, repara que ela fica mais visual, mais clean. Agora, eu venho na maletinha e clico na opção de botão de opção. Vou clicar ali, pum, cliquei. Repara que quando eu desço aqui para o Excel, o Excel fica com esse formato de cruz, porque eu cliquei naquela opção. E agora é o seguinte, eu vou abrir essa opção aqui. Só que tenho uma dica para te dar. Não é simplesmente abrir clicando com o botão esquerdo do mouse e puxando. O que você vai fazer é o seguinte, vou fazer de novo até. Clicar lá na opção de botão de opção e apertar o Alt do seu teclado. E aí, quando você apertar o Alt do seu teclado, você consegue dimensionar e fazer com que os limites de uma célula fique igual ao limite do botão. Então, vamos lá, vou te explicar melhor isso. Eu posso colocar esse botão em outro lugar. E aí, apertando o Alt aqui no meu teclado, então eu estou apertando o Alt aqui no teclado e, simultaneamente, estou mexendo aqui com o mouse. Eu consigo fazer com que esse botão caiba exatamente aonde eu quero. E aí, o que eu vou fazer é colocar esse botão exatamente aqui. Então, por exemplo, eu quero que esse botão que eu estou criando agora se refira a empresa A. Então, eu vou colocar ele nos limites, apertando o Alt, da célula J3. Puxo para a esquerda, para cima. Aqui já está certinho. Ops, errei. Aqui já está certinho. E aí, foi. Se você, porventura, clicar fora do botão, para entrar e configurar ele de novo, é só apertar com o botão direito do mouse e depois com o botão esquerdo. Repetindo, cliquei fora. Como que eu faço para mexer nele? Botão direito do mouse em cima dele, agora botão esquerdo do mouse em cima dele. E você pode, por exemplo, mexer no texto. Então, o que eu vou fazer é apagar esse texto, porque ele, por si, nesse caso, já vai ser autoexplicativo. E aí, como eu já dimensionei ele bonitinho na célula que eu quero, que é a célula J3. J3, repara que ele está certinho aqui, eu posso clicar fora. O que eu vou fazer agora é replicar esse mesmo botão para as células J4, J5, J6, J7, J8 e J9. E aí, o que eu vou fazer é apertar com o botão direito do mouse e copiar. Bom, agora eu chego aqui e dou um Ctrl V, colar. Repara que quando eu colhei, eu cliquei na célula J4. Agora eu clico na célula J5, Ctrl V, colar. Clico na célula J6, colar, Ctrl V. Clico na célula J7, colar, Ctrl V. Clico na célula J8, colar, Ctrl V. Clico na célula J9, colar, Ctrl V. Então, repara que ele já fica dimensionado certinho. E aí, eu tenho um alinhamento aqui. G, empresa G, está em esse botão. Empresa F tem esse botão. E o grande barato desse botão é o seguinte. Ele tem uma conexão um com o outro. Então, quando eu clico, por exemplo, nesse primeiro, repara que o que estava selecionado aqui embaixo muda. Quando eu clico no de baixo, ele deixa de botar o primeiro e pega o de baixo. Então, ele permite, no primeiro momento, uma opção única. Uma única opção é quando você clica em um deles, os outros somem. E agora, o que eu vou fazer é relacionar esses cliques a uma célula. Então, repara, eu vou pegar o mouse e vou apertar com o botão direito do mouse na parte de formatar controle. Então, eu peguei o mouse e fiquei com o botão direito dele em cima do botãozinho, formatar controle. E aqui na opção de vínculo da célula, eu clico nessa setinha e vou selecionar uma célula qualquer. Vou selecionar a célula B11. Dou um Enter e dou um OK. Automaticamente, repara que quando eu faço essa conexão apertando com o botão direito do mouse em cima de um dos botões, formatar controle, no vínculo da célula, escolho uma célula, quando eu clico aqui em uma das opções, automaticamente, essa célula que eu vinculei aos botões, ela é alterada. E repara que eu só precisei fazer isso uma única vez. Agora, se eu clicar, por exemplo, na segunda opção, ele vai me mostrar o número 2. Se eu clicar na terceira opção, ele vai me mostrar o número 3. Se eu clicar aqui na sétima opção, ele coloca o número 7. Então, tem uma inteligência que relaciona esses botões que eu inseri a essa célula, que é a célula B11. Bom, vou clicar aqui até em página inicial, vou pintar de uma cor diferente só para chamar a sua atenção, colocar em negrito, colocar alinhada ao meio, para ficar bem destacada. Então, essa célula vai ser fundamental para o próximo passo que a gente vai dar agora. E o próximo passo que a gente vai dar agora é criar a fórmula desloque. O que essa fórmula desloque vai fazer? Justamente o que a gente tem aqui no nosso gabarito. Ela vai interpretar qual é o número que está aqui, e de acordo com esse número que está aqui, ela vai fazer com que apareçam as informações referentes à empresa que está vinculada a esse número. Vamos lá, vou te explicar melhor. Eu cliquei aqui, por exemplo, na segunda opção, no segundo botão de cima para baixo. Então, automaticamente, aqui aparece o número 2, e aqui aparecem as informações da empresa B, que é a empresa número 2. Se eu mudar para a quarta, aqui vai aparecer o número 4, empresa D, e as informações da empresa D. Isso aqui só acontece porque eu estou usando a fórmula desloque, e a gente vai aprender a fazer isso agora. Então, ela é bem simples. Eu chego aqui na célula B12 e coloco igual desloque, e abro parênteses. Uma observação muito importante. Nessa aula aqui, eu estou usando a versão do Office 365. Então, é o Excel mais atualizado que tem. E eu sugiro até que você entre no site da Microsoft, e se você puder, tiver condições, que faça assinatura desse pacote, porque tem várias fórmulas muito interessantes, e algumas aplicações muito interessantes também. Dentre elas, o que eu vou te mostrar agora com essa fórmula desloque. É o seguinte, a primeira coisa que ela pede é uma referência. referência. E nesse caso aqui, a referência vai ser a célula B2. Você vai entender por que ao longo da explicação. Por enquanto, só peço um pouquinho de paciência. Ponto e vírgula. Agora ele pede o número de linhas. O que é esse número de linhas? É o seguinte, a referência é a célula B2. Agora ele pergunta, quantas linhas, a partir dessa referência, você quer pular para baixo? E aí, se eu colocar, por exemplo, o número 2, ele vai pular uma, duas linhas para baixo. Se eu botar o número 4, ele vai pular uma, duas, três, quatro. E aí, viria aqui para a célula B6, onde está escrito empresa D. Se eu colocar o número 7, ele vai pular uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E viria aqui para a célula B9. Então, ao invés de colocar um número, eu vou selecionar a célula B11. Porque nessa célula B11, eu já tenho um valor que varia de acordo com um clique nesse botão. Então, o que eu estou fazendo é deixar o botão vinculado a uma célula e essa célula vinculada a uma fórmula. Ah, João, é muita coisa para a minha cabeça. Calma, relaxa. Esse arquivo que eu estou usando aqui nessa aula, ele está disponível para download aqui embaixo, na descrição. Então, se você procurar aqui embaixo de mim, você consegue baixar e consegue replicar o que eu estou te ensinando para ir entendendo aos pouquinhos. Beleza, então a referência é a célula B2. O número de linhas que ele vai pular para baixo é justamente esse valor que está aqui na B11, que nada mais é do que o resultado do meu clique no botão, ponto e vírgula. Agora, colunas. Quantas colunas você quer pular para a direita? A referência está aqui, ele vai pular para baixo de acordo com B11, agora ele tem que ir para a direita? Não, e você vai entender por quê. Então, se eu não quero que ele pule colunas para a direita, eu vou colocar aqui zero. Tudo bem? Se eu quisesse que ele fosse colunas para a esquerda, eu colocaria um número negativo. Se eu quisesse que ele fosse colunas para a direita, um número positivo. Se eu quiser que ele fique estático aqui na coluna B de bola, zero. Então, linha, B11, coluna, zero. Então, se eu fechar parênteses e dar enter agora, repara que vai aparecer aqui empresa G. Por quê? Porque ele está basicamente olhando para a referência e pulando sete linhas para baixo e nenhuma coluna para a direita ou para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu mudar agora e clicar no botão aqui da empresa B, automaticamente aqui vai aparecer o número 2, ele vai pular duas linhas para baixo e vai colocar aqui empresa B. A questão é a seguinte, nesse Office 365, você consegue fazer com que ele coloque de uma vez todas as linhas, usando as opções de altura e largura. Então, se eu apertar ponto e vírgula e aqui em altura eu colocar a opção 1, ele vai manter a altura 1. E ponto e vírgula na largura número 8, ele vai colocar 8 células para a direita. Você vai entender o porquê disso. Eu vou fechar parênteses e dar enter. Repara que ele cria para mim uma matriz e essa matriz que ele criou tem de altura 1 célula e de largura 8 células. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a lógica aqui é a seguinte, essas duas informações adicionais, altura e largura, que estão entre colchetes, são informações opcionais. Se eu não colocar nada, ele vai assumir 1 e 1 para a altura e para a largura e não vai fazer uma matriz. Só que se eu colocar aqui, por exemplo, 2,2, ele vai criar uma matriz que tem 2 células de largura e 2 células de altura. Se eu colocar, por exemplo, 4,1, ele vai criar uma matriz que tem 4 células de altura e 1 célula de largura. Se eu colocar, nesse caso, como eu quero colocar aqui, 1 de altura, ponto e vírgula 8 de largura, ele vai preencher as informações para mim até o final. E aí, repara que as coisas começam a se conectar. Eu clico no botão e mudo esse número, esse número automaticamente muda a minha fórmula de desloque. E aí você pode pensar, pô, João, mas se eu não tiver esse Office 365, esse lance aqui da altura e da largura vai funcionar para mim? Não. Aí você vai ter que encontrar uma outra solução usando fórmula matricial. E se for o seu caso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um outro vídeo que a gente já gravou falando sobre fórmula matricial, para você poder assistir e entender como você resolve esse problema. Então, eu quero te dar a solução, mas quero deixar uma pitada de desafio no ar, também te ajudando com o vídeo que vai estar na descrição também. Bom, então a gente já falou sobre referência, linha, coluna, a altura, que é 1, e a largura, que é 8. Então, altura e largura referem-se ao tamanho da matriz. Agora sim, o que eu vou fazer é mexer na formatação. Então, repara que esses números aqui, eles não estão formatados como moeda. Eu posso selecionar eles, vir aqui em página inicial, e dentro de página inicial, mexer na formatação para colocar como moeda, e tirar as casas decimais. Posso colocar alinhado ao centro também. Bom, a gente já deu alguns passos, só que está faltando uma coisa muito importante. Como que faz para essa linha ficar amarela? E aí, se eu mudar e clicar nesse botão, essa outra linha ficar amarela? É isso que eu vou te explicar exatamente agora. Aqui eu tenho uma formatação condicional. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa formatação condicional para fazer do zero junto contigo. Então, sempre que você tiver uma formatação condicional e quiser limpar essa formatação condicional, você pode selecionar as informações, vir aqui em formatação condicional, e aí você vem em gerenciar regras, procura a regra que está sendo usada, e vem aqui em excluir regra. Então, agora eu não tenho mais nenhuma regra, porque eu quero fazer exatamente contigo essa formatação condicional de acordo com a opção que eu tenho aqui. Bom, vamos lá. Eu vou fazer, então, para a linha 3. E depois que eu fizer para a linha 3, eu vou replicar essa formatação condicional para as linhas 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, primeiro, preste atenção aqui na linha 3. Eu estou selecionando as informações de B3 até I3. Eu venho em formatação condicional, nova regra. Agora, vai abrir essa caixinha para mim, e aí nessa caixinha eu tenho vários tipos de formatação condicional. Eu já gravei uma aula sobre formatação condicional e vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Mas o que eu quero, nesse caso aqui, é usar essa última opção, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E percebe que não vai ser nenhum bicho de sete cabeças que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou falar o seguinte, ó. Igual, e vou clicar na célula B3. O que tem na célula B3? Um nome, empresa A. E aí eu vou colocar um outro igual e vou clicar agora na célula B12. O que tem na célula B12? O resultado da empresa, de acordo com o meu clique aqui. Então, como eu cliquei nesse botão onde eu estou com o mouse, aparece aqui, empresa D. Porque a gente fez a fórmula desloque há alguns minutos atrás no vídeo. Agora, o que eu vou fazer é clicar aqui em formatar e escolher um preenchimento. Então, eu vou escolher, por exemplo, esse azul e vou dar um OK. Um único detalhe. Repara que aqui, ó, B3 igual B12, eu tenho um S cifrão antes do B e um S cifrão antes do 3. Um S cifrão antes do B e um S cifrão antes do 12. Então, eu estou trancando as informações. E como o meu objetivo, preste atenção nisso, é fazer com que essa formatação condicional valha para todas as linhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, eu vou ter que mexer nesse trancamento. Então, explicando de forma um pouco mais ligeira para você, o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte. Célula B3 é essa célula que está aqui. Essa formatação condicional tem que valer para as células B4, B5, B6, B7, B8 e B9. Então, eu não posso deixar com que a linha fique trancada. eu tenho que ter uma variação de linha para essa formatação condicional funcionar. O que eu vou fazer é tirar, então, esse S cifrão antes do 3. Por quê? Porque o 3 representa a linha 3. Tirando esse S cifrão antes do 3, quando eu puxar a formatação condicional para baixo, eu faço com que eu consiga variar a linha de cada uma dessas referências. Quando eu pegar a formatação condicional e puxar para baixo, ele vai comparar ao invés de B3 com B12, B4 com B12 e depois B5 com B12 e depois B6 com B12. E isso só vai ser possível porque eu estou tirando esse S cifrão diante do 3 que está aqui. Então, vai ser igual cifrão B3. Então, ele está trancando só a coluna B, não está trancando a linha 3, igual cifrão B, cifrão 12. Porque esse cara que está aqui na B12, ele fica parado. Ele é uma referência para todas as linhas. Eu estou comparando cada uma das linhas com cada um deles. Agora, eu dou um OK e eu simplesmente seleciono o que eu acabei de fazer aqui para esse cara e com o pincel de formatação, que é aquela ferramenta onde eu estou com o mouse ali agora, eu clico e seleciono todo mundo que está embaixo. Agora, repara que quando eu mudo no botão, automaticamente, a linha que está selecionada, a linha que aparece aqui de acordo com a empresa que eu quero, fica destacada de azul. Então, a lógica é essa. Se quiser relembrar, seleciona, formatação condicional, gerenciar dados, está aqui a regra que a gente acabou de criar, vem aqui em editar regra e está escrito. Cada uma das regras que estão aqui são as que valem para essa planilha. Bom, gente, então o que a gente aprendeu a fazer aqui nessa aula? Primeiro, esses botões, que são os botões que estão dentro da caixinha de inserir controles. O nome dele é botão de opção, são os botões de opção. A gente viu que esses botões de opção, eles, num primeiro momento, são dependentes. Então, se eu clico nesse botão, repara que o que estava selecionado sai. Se eu clico nesse outro botão, o que estava selecionado sai. A gente relacionou esses botões com uma célula, que é a célula B11. Depois, a gente fez junto a fórmula deslock, e eu falei para vocês que essa fórmula deslock aqui, fazendo essa matriz de 1 de altura e 8 de largura, só funciona porque eu estou usando a versão mais nova do Office, a versão mais nova do Excel, o Office 365. E a gente depois, por fim, falou sobre essa formatação condicional que varia de acordo com a opção que eu tenho aqui na célula B12. Ele faz uma leitura de acordo com o que está aqui na B12, e aí mexe na linha inteira. Eu deixei algumas aulas aqui na descrição para você que achou um pouco novo demais, muita, muita novidade nessa aula, mas eu queria saber. Deu para pegar o que eu expliquei? Deu para entender a forma geral e a lógica do que acontece aqui por trás dessa planilha? Eu sei que eu fui um pouquinho mais avançado nessa aula de hoje, mas eu queria saber, gostou? Curtiu? Posso fazer mais isso? De vez em quando avançar um pouquinho para te mostrar um negócio diferente? E olha como fica interessante. Eu consigo clicando e selecionando. A gente, por fim, poderia criar esse gráfico. E criar esse gráfico é a parte mais fácil, porque depois que você fez essa inteligência, você seleciona aqui, de B12 até I12, vem aqui em inserir, e dentro de inserir, você pega um gráfico, por exemplo, um gráfico de coluna. E aí agora, é só dimensionar esse gráfico de coluna. Então, isso é bem fácil de fazer. Você vai clicando, dimensionando, e tirando o que não te interessa. Então, eu vou tirar, por exemplo, aqui o título. Cliquei e apertei delete. Vou tirar essas linhas de grade. Clico e aperto delete. Eu quero mudar a cor das colunas. Clico em uma das colunas, e aqui dentro de formatar, eu consigo escolher uma outra cor. Agora, eu quero mexer, por exemplo, nesses números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ao invés de aparecerem números, eu quero que apareçam os anos. 2014, 2015, 2016, 2017, e assim vai. Como é que faz isso? Aperta com o botão direito do seu mouse, em cima do gráfico, e vem aqui em selecionar dados. Agora, aqui na parte da direita, você vem em editar, e aí seleciona. De 2014 até 2020. Dá um ok, e dá um ok. Repare que automaticamente ele mudou. Vou repetir. Botão direito, selecionar dados, e aqui, no rótulo do eixo horizontal, você vem em editar, e seleciona as informações que você quer. Dá um ok, e dá um ok. Poderia tirar também esse eixo que está aqui. Quero colocar os valores aqui em cima, de cada uma das colunas. Você vem aqui nesse maisinho, que está bem aqui, e clica na opção rótulo de dados. Rótulo de dados está aqui. Rótulo de dados. Beleza. Quero mexer na configuração desse rótulo de dados, que está meio estranho. Está vendo? Tem esse, está aparecendo em dólar, eu quero que apareça em real. Tranquilo, aperta com o botão direito do mouse, em cima de um desses rótulos, está lá, botão direito, formatar rótulo de dados. Aí agora, você vem aqui na parte de número, eu tive até que sumir rapidinho, mas você vem aqui na parte de número, onde eu estou com o mouse, e aí você vai escolher a opção moeda, e vai colocar zero casas decimais, para ficar um pouquinho mais limpo. Repare que são pequenos ajustes, que eu estou fazendo, para deixar o negócio mais visual. E aí agora, quando eu clico nesses botões, automaticamente, repara que eu crio uma espécie de dashboard. Eu vou clicando, o gráfico vai se mexendo. E isso tudo só foi possível, porque eu fui conectando os pontos. Então eu conectei os botões, com essa célula, com a fórmula de desloque, com o gráfico que está aqui embaixo. Se quiser outra coisa de gráfico, para você aprender, clica aqui na área do gráfico, vem aqui em formatar, e em contorno da forma, você clica em sem contorno. Repare que o gráfico parece dentro do Excel. Olha, antes ele estava com essa linhazinha aqui, e agora eu clico aqui na área do gráfico, formatar sem contorno. E repare que ele parece que está dentro do Excel. Você poderia também fazer o seguinte, ocultar as linhas 11 e 12. Então se você apertar com o botão direito do seu mouse, e clicar aqui em ocultar, você esconde essas informações. Só que tem um probleminha, um perigo. Vou selecionar, botão direito, ocultar. Repare que o gráfico some. Então antes de ocultar, você faz o seguinte, quer esconder as informações das linhas 11 e 12? Aperta com o botão direito em cima do gráfico, vem aqui em selecionar dados, e clica nessa opção, células ocultas e vazias. Ali, células ocultas e vazias. Clica lá, e aí você vai clicar aqui em mostrar dados em linhas e colunas ocultas. Essa opçãozinha que pouca gente conhece, para que o seu gráfico não suma quando você ocultar alguma coisa. Dou um ok, dou mais um ok, e agora sim você pode ocultar sem dor de cabeça, que as informações vão continuar aqui, e tudo vai continuar funcionando, como eu tinha te mostrado no começo desse vídeo, e a gente chegou no nosso resultado final. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se alguma coisa ficou um pouquinho confusa, volta. Você pode baixar esse arquivo, que está disponível para download, aqui embaixo de mim, na descrição do vídeo. Um forte abraço. lembra de curtir. Se não curtiu até agora, curte para mim esse vídeo. Coloca aqui a nossa hashtag, hashtag Somos Todos 12%. Se você é das antigas aqui no canal, você já sabe o que é esse hashtag Somos Todos 12%. Se você é novo, assiste os vídeos antigos, que você vai entender a nossa hashtag Somos Todos 12%. E é isso. Bom, um grande abraço. Espero que você tenha gostado. Curte, comenta, e até o próximo vídeo.